Kant nas redes sociais, afirmando que teve o equivalente a 150 milhares de reais roubados de seu quarto de hotel. A viagem, que estava sendo maravilhosa, rapidamente se transformou em um pesadelo. De acordo com Rose e seus amigos, o acesso ao quarto deles estava restrito ao pessoal da limpeza. Com o desaparecimento do dinheiro, eles chamaram a polícia local para investigar o incidente. Rose Pires decidiu compartilhar sua história com seus seguidores, marcando o perfil do resort e pedindo ajuda para recuperar seu dinheiro. No entanto, sua tentativa de solucionar o problema pelas redes sociais teve uma reviravolta inesperada quando o hotel a bloqueou. Rose Pires, natural de Uruçu e Piauí e atualmente moradora de Balsas Maranhão, é conhecida por seu conteúdo de humor nas redes sociais. Ela já foi microempreendedora, à frente de uma loja de roupas, mas agora é uma influenciadora digital em ascensão. Fiquem ligados para atualizações sobre essa história em desenvolvimento. Vamos acompanhar de perto para ver como essa situação se desenrola. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma atualização.